Jack Chan Stunemaster é um jogo para Playstation lançado em 2000, baseado em cenas de filmes do ator Jack Chan e algumas ideias do mesmo. O jogo conta a história de um jovem entregador, que é o Jack Chan, que teve a missão de entregar um pacote em um tempo de artes marciais chamado Stamp of Shaolin. Nesse mesmo dia, enquanto jantava ao restaurante, percebeu que seu avô estava sendo interrogado discretamente por cinco pessoas. Quando os cinco homens percebem que Jack havia os descoberto, partem em fuga para não levantarem suspeita, mas Jack continua seguindo-os. Porém, seguindo na busca de seu avô, ele acaba em um beco sem saída, de onde ele irá começar sua aventura para salvar seu avô e reaver o pacote. O jogo é composto por cinco áreas com três fases e cada uma um chefão, também possui uma fase bônus. Temos as fases, são China Town, Waterfront, Cellware, Rooftop, Factory e Temple of Shaolin. Os personagens do jogo são o Jack Chan e também temos os chefões, que são o Chef Waren. Temos o Barney Barry, o Terry Palhaço, Disco Danny e por último o Dante. No jogo existem vários itens, como a máscara de dragão vermelha. Cada área tem 30 máscaras de dragão vermelha, 10 em cada fase. Se você pegar todas, elas ganharão uma cabeça de dragão dourada. E a máscara de dragão dourada, cada área tem uma cabeça de dragão dourada para você coletar. Você também ganha mais três coletando as 10 máscaras de dragão vermelha nos três níveis de cada área. Ao pegar todas as cabeças de dragão douradas, 20 no total, você terá que ir no Temple of Shaolink e passar da fase, desbloqueando assim o vídeo com o making of do jogo. Após pegar os 20 dragões dourados, passa a usar a roupa que ele usa no Temple of Shaolin o tempo todo. Agora vamos falar dos itens que realam a vida do Jack. O biscoito da sorte que recupera um quarto de vida, o leite recupera um terço, o pacote de Jack Soba recupera um meio e o símbolo de cinema, a claquete, ganha um de vida. E também temos a grade ou nota do jogo. É a avaliação feita pela CPU com base em seu desempenho durante determinada fase. Pode variar entre F, E, D, C, B, A e A+. Se você tira A ou A+, o jogador ganha duas vidas. Para definir essa nota são avaliados o combo, o combate e o estilo. Agora vamos à jogabilidade do game. Apesar do gráfico não ter muito realismo, ser quadradão como vocês podem ver, assim como os personagens, o jogo possui uma jogabilidade incrivelmente boa, com comandos simples mas suficientes. Nada que deixe o jogo exagerado como rodopios fantásticos ou armas de munição infinita. Os movimentos foram feitos pelo próprio Jack Shen e consiste basicamente em soco, chute, pulo, agarrão, rolar no chão e contra-ataque. Combinados de forma adequada podem ser essenciais e muito divertido de se aplicar. Além de marcas registradas de Jack Shen como o famoso pulo na parede, a dificuldade fica por parte do timing do jogo, que deve ser cronometrado pelo jogador meticulosamente, pois um deslize e os inimigos dão socos e pontapés. Outro fator que eleva o quesito de diversão é a variedade de instrumentos que o Jack Shen utiliza para atacar e defender, como vassouras, panelas, mesas, cadeiras, etc. Cada um com uma sequência de golpes diferentes. O diálogo entre o Jack Shen e os inimigos também são hilários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um tipo de vídeo que eu posso fazer porque eu estou tendo alguns problemas no PC. Então, talvez tenha mais. Eu vou ver aí dependendo de vocês gostarem. Se vocês gostarem, dê um gostei aí. Mesmo que, tipo, vocês não gostem do Jack Shen, dê um pouco de trabalho. Então, se vocês derem um gostei aí, eu vou ficar muito alegre. Se vocês odiaram e, tipo, acham o Jack Shen é uma bosta, que vocês nunca vão jogar esse jogo, que vocês acham uma desgraça, dê um dislike. Mas deixa a sua votação aí, beleza? Deixa o like se você gostou do vídeo. Se você quer mais vídeos assim, se inscreva no canal que a gente vai postar vários vídeos, além de gameplays envolvendo Pokémon, League of Legends. E a gente vai colocar alguns vídeos de clássicos, que foram coisas que marcaram a minha vida. E eu vejo vários canais aí bons que fazem isso. E eu posso fazer vídeos assim agora, né? Porque eu não posso fazer gameplay. Se eu pudesse fazer gameplay, eu estaria fazendo gameplay, tá? Mas deixa o like aí e confira vários vídeos novos. Até a próxima.